O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tu exaustes com medo, tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando Volto pra trás, fica aqui comigo e não sou mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando, não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Ou seja o que eu preciso tem M пережiop Verse 3 At number 3 At número 3 At número 4 At gather大家 At number 3 At number 4 Legenda Adriana Zanotto